O SBT Brasil começa com a notícia de que a Corregedoria descobriu a atuação de uma milícia dentro da Polícia Civil de São Paulo. Nossa equipe teve acesso a documentos que comprovam a participação de homens armados que não são policiais em uma operação que matou um mecânico e um idoso na capital paulista. A desastrada operação da Polícia Civil de São Paulo, que terminou com a morte de dois inocentes em novembro do ano passado, é ainda mais grave do que parece. A Corregedoria descobriu que a ação teve a participação direta de homens armados que não são policiais. São os chamados gansos. A confissão foi feita pelo chefe dos investigadores do 24º Distrito Policial, Marcelo Roberto Rugieri. Ele afirmou que integrantes do INDEP, Ronaldo, Evandro e Luiz, já estavam na delegacia pouco antes do grupo sair às ruas. O INDEP é o Instituto Nacional de Defesa e Promoção à Pessoa, grupo que reúne frequentadores de estandes de tiros e possui até distintivo. Por ser registrado no Ministério da Justiça, o INDEP entende que pode até usar o nome do ministério. O investigador disse que não autorizou o integrante do INDEP, Ronaldo, a conduzir a viatura da Polícia Civil, mas que, no momento de nervosismo, Ronaldo teria assumido o volante. Na operação que buscava um ladrão que teria atacado um policial, investigadores e gansos atiraram no carro do mecânico Guilherme Tibério Lima, de 25 anos, que tinha saído para buscar uma receita médica para um parente. Ele não teria parado o carro na tal barreira. Guilherme morreu dentro do veículo. O primo dele, que também estava no carro, foi atingido de raspão e espancado. Policiais disseram que o mecânico estava armado e garantem que encontraram uma pistola de brinquedo no carro dele. José Domingos dos Santos, de 62 anos, que recolhia material reciclado nas ruas, levou um tiro na cabeça e morreu na hora. Um homem que estava no ponto de ônibus foi ferido no braço. No depoimento, o chefe dos investigadores disse que, depois das mortes, mandou um escrivão, que também participou irregularmente da barreira, e os integrantes do INDEP fossem retirados do local. Ele afirmou ainda que apenas três policiais atiraram. Mas as imagens das câmeras de segurança já colocam essa versão em dúvida. A advogada, contratada pelos parentes do mecânico morto, disse que vai buscar a punição dos envolvidos e a tentativa de diminuir os danos de uma perda sem volta. A gravidade é justamente essa, é ter pessoas que não são preparadas, não são qualificadas e nem tem essa atribuição de estar agindo em funções privativas da polícia. É uma atuação clandestina, não é uma atuação autorizada pelo Estado. Eles são organizações sem fins lucrativos que deveriam promover ações sociais e não brincar de ser policial. O presidente do INDEP, Marcelo Ribeiro da Silva, foi procurado, mas não nos respondeu. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil.